Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer um vídeo sobre os cuidados que eu tô tendo na minha pele e vou mostrar pra vocês o começo, como que tava e agora vocês já estão vendo, né? Como que tá. Então fica com o vídeo. Como prometido, hoje eu vou fazer um tutorial pra vocês da linha Eternte. É a linha que eu tô usando na minha pele, ela é da Iberapari. É um reconstrutor anti-sinais, um rejuvenescedor e o gel de limpeza. Esses são os produtos que eu tô usando e eu vi o resultado com um mês de uso só. Olha a minha pele quando comecei o tratamento, olha as linhas de expressão e como tava decaída. Olha o rejuvenescimento da minha pele e a linha de expressões com seis meses de tratamento com esse produto. O reconstrutor anti-sinais já tá quase acabando, dá uma olhadinha o tanto que eu uso ele. Esse produto aqui, ele dá um efeito lift no seu rosto e um toque aveludado. Já você sente, a primeira vez que você usar, você vai sentir a tua pele sendo repuxada. Mas caso for usar ele de manhã e à noite pra maior resultado, tem que usar filtro solar. Além de voltar a iluminosidade da tua pele natural, ainda ele renova cada dia as suas células. Só quem usa mesmo pra ver o resultado. O gel de limpeza, ele não é só um gel de limpeza, ele é um anti-ressecamento. Além disso, ainda ele balanceia o pH da pele. Primeiro eu venho com o gel de limpeza, em seguida eu passo o Cérion rejuvenescedor e por último o creme reconstrutor. Esse é a minha rotina diária. O resultado do antes e o depois, isso que só faz seis meses de cuidado e tratamento que eu tô tendo com a minha pele. Esse é todos os dias, tá? Tanto na parte da manhã, como na parte da noite. Na parte da manhã também uso fio solar. Ah, também faz uma semana que eu tô usando ácidos e vitaminas no meu rosto, porque tô com insuficiência. Se vocês quiserem saber sobre um vídeo sobre isso, aí vocês deixem escritinho aqui que eu vou tá fazendo pra vocês, tá bom? Um tutorial também dos ácidos e vitaminas. Não esquece de me ir lá seguir no Instagram. Lá eu posto todos os dias. Quem gosta de ver rotina, pode ir lá que você vai amar, tá bom? Um beijão pra todos e até o próximo vídeo, gente. Tchau!